Olá meus amigos, minhas amigas, olha eu aqui novamente para trazer mais uma pescaria de lambaria aí para o nosso canal. Pessoal, olha que lugar maravilhoso, maravilhoso mesmo, vou entrar aqui ó, eu estou aqui na margem do Rio Ligeiro, isso aqui é uma plantação de milho de dois amigos meus lá do município de Jussara, o Carlos e o Adilson, quem acompanha o nosso canal aí, pode ver que eu gravei outro dia e encontrei com eles aqui, bati um longo papo com eles. Mas pessoal, vamos lá, vamos tentar fazer uma ótima pescaria, vai ser complicado para mim entrar ali, vou chegar lá na margem do Rio, depois lá vou estar gravando para vocês. De repente pode sair aí o lambari prata, o tambiú, açaí cango e assim por diante. Mas eu queria responder aqui a pergunta de alguns amigos aí. As pessoas me perguntam, Jorge, é um canal especificamente de lambari? Não gente, não é especificamente do lambari, eu gosto de todo tipo de pescaria, pescaria de traíra, corvinas, piapara, piaussu, piautra espinta e aí por diante. Mas no entanto, devido ao problema mundial que a gente vem enfrentando aí com a saúde, eu me reservei um pouco. Não estou frequentando muito, vamos dizer assim, as rampas públicas que a gente tem aqui na nossa região. Então, estou assim, fazendo essas pescarias aí mais reservadas, levando um conteúdo para vocês, me divertindo e levando um pouco de diversão para vocês. Beleza? Respondida a pergunta de vocês. Gente, grande abraço a todos os meus inscritos aí, acompanhe essa pescaria, Pescando com a Lontra, o seu canal de pesca e aventura. Com certeza, vai ter bicho. Aí galera, sai o primeiro lambari da nossa pescaria. Gente, olha que tambiú lindo, olha o tamanho disso. Comparando com a minha mão, veja bem, coisa linda. Gente, calor enorme, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, ia dar trabalho para eu chegar até a margem do rio. Cheguei, olha que ponto bacana que eu encontrei aqui para fazer a nossa pescaria. E está aí, já saiu o primeiro tambiú, um lindo lambari. Gente, como de costume, vou mostrar para vocês a traia que eu estou pescando. Estou pescando com um murinete pequenininho, uma linha 0,20, chumbada bem leve, vamos dizer assim. Aí eu vou falar em gramas, eu acredito que umas 10 gramas. Um anzolzinho minúsculo de lambari. E é isso aí, olha. Murinete, a gente arremessa um pouquinho mais longe e lá está fisgando. E também estou usando aqui uma varinha de mão para pescar aqui próximo do barranco. À medida que entrar alguma aqui próximo do barranco, também vou estar mostrando para vocês. É assim, a mesma linha, o mesmo anzol e o mesmo peso de chumbo. Acompanha a gente aí, que com certeza vai dar show de lambari hoje. Gente, bora nessa. Levaram a minhoca, vamos lá. Gente, pescaria de lambari. Eu, vamos dizer assim, posso falar para vocês que a pescaria com maior sucesso entre todas as espécies de lambari. Lambari prata, lambari do rabo vermelho, tambiú, saicanga. Eu aconselho sim a todos os pescadores. Gente, você pode pescar com a miçanga, com o sagu e tantas outras riscas. Mas igual a minhoca, eu acho difícil, tá? Às vezes, ó, como está aqui a água hoje um pouco suja, o lambari não está se alimentando tanto. Você vem com a minhoca, você pega. Valeu? Acompanha nós aí. Vai ser show a pescaria. Olha aí, galera, ó. E saiu o pai e agora veio o filhinho. Olha aí, ó, tambiúzinho lindo, lindo, lindo. Olha o peixinho bonito. Olha lá, está saindo. Hora grande, hora pequena. E vamos indo. É assim que funciona a pescaria, né? Bora lá, vamos ver se a gente pega mais. Pessoal, estou aqui tentando fazer uma bela pescaria para nós aí. Mas vou falar para vocês, está complicado. A água do rio está um pouco suja devido à chuva aqui na nossa região. Então, está muito difícil. Eu vou parar com a pescaria por aqui. Ainda é tempo, deve ser por volta de cinco e meia da tarde. Vou tentar pescar em um córrego, um ribeirão afluente aqui do Rio Ligeiro, bem próximo daqui. Vamos ver se dá tempo de eu chegar lá e ainda estar pegando algum lambari aí para estar mostrando para vocês. Porque aqui realmente está complicado. A gente está aí, o lambari está batendo, mas muito pequeno. E eles realmente não estão se alimentando aí com essa água suja. Mas acompanha a gente aí. Vou sair daqui e vou em busca de outro ribeirão aqui, bem próximo, para quem sabe completar essa pescaria para nós. Beleza? Acompanha a nós aí. Vamos torcer que dê tempo de eu chegar lá para trazer mais alguns lambaris aí para o nosso canal. Valeu? Acompanha a nós aí, gente. Então, pessoal, como eu falei para vocês, é o seguinte. Ó, lugar top, bacana mesmo. Mas devido a cor da água, o lambari não está se alimentando. Então, tentei aí, fiz uma tentativa, peguei poucos. E agora eu vou sair aqui, ó. Sentido que eu vou tomar aqui. Vou sair, vou até o meu carro e vou tentar chegar em outro ribeirão, bem próximo aqui. Para, vamos dizer assim, pegar mais algum lambari aí para completar a nossa pescaria. Beleza? Como eu sempre falo, né? É pesca e aventura. E às vezes não é sempre peixe, às vezes fica mais na aventura. Mas bora lá, vamos ver, quem sabe a gente consegue fazer uma pescaria lá ainda. Acompanha a nós aí. A caminhada agora é dentro do mato. Pegar o carro e vamos até o outro ribeirão. Bora lá. Acompanha a nós. Então, pessoal, ó. Como eu falei para vocês, eu saí lá do ponto onde eu estava pescando no Rio Ligeiro em busca desse ribeirão. Esse ribeirão aqui é o ribeirão Januário. Quem acompanha o nosso canal viu aí que eu publiquei uns dois vídeos de pesca de lambari no ribeirão Januário. E estou aqui nesse ponto aqui. Nesse ponto que eu estou pescando hoje eu não tive ainda, gente, tá? É um ponto de pesca novo para mim. E a gente está aqui para tentar, vamos dizer assim, fiscar alguma coisa aí para estar levando para vocês. A pescaria é a mesma. Estou usando aquele murinete pequenininho e a varinha de mão. Muito mosquito nesse ponto que eu estou aqui. Usei um repelente aqui, mas eles não estão respeitando. E até, portanto, quero dar um toque aí para os nossos amigos pescadores. Gente, vocês estão vendo que vira e mexe eu estou com essas luvas na mão nas pescarias, né? A pescaria que não e a pescaria que sim. Dependendo do ponto, tendo muito mosquito eu uso. Gente, essa luva é uma luva muito boa. Gente, embora seja bem barato, você encontra em qualquer loja de material de construção. Não estou aqui para fazer propaganda. É uma luva Volker. É uma luva, vamos dizer assim, para pedreiro. A palma borrachada, mas é bem suave, bem boa de você mexer. Aí eu corto a ponta dos dedos e estou usando aí como uma proteção. Beleza? Acompanhe aí a gente que, com certeza, vamos pegar os rabarinhos. Bora lá. E tá aí, galera, ó. Já saiu o primeiro lambari aqui do Ribeirão Januário. Olha aí. Lambarizinho prata. Show de bola, ó. Lindo lambari. Bora lá. Está caindo a noite, mas vamos ver. Quem sabe a gente pega mais alguns aí. E aí, pessoal, mais um lambarizão prata. Olha que lindo. Peguei aqui, ó. Na varinha de mão aqui, bem próximo do barranco. Olha que coisa linda. Olha o tamanho desse lambari, gente. Show de bola, ó. E eles vão saindo. Está escurecendo e eles ainda estão saindo aí, ó. Olha lá. Bora lá. Vamos ver se a gente pega mais. Aí, pessoal. Aí, galera, esse bateu recorde, hein? Olha o tamanho desse lambari, gente. Coisa mais linda. Olha aí, comparando com a minha mão. Show de bola. A imagem não está muito boa porque já está caindo à noite. Mas olha só que lindo lambari. Muito grande mesmo. Maravilha. Bora lá. E ainda sobrou a isca aqui para o próximo. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega mais. Maravilha. Maravilha. Se inscreva no canal. E aí pessoal, ó, tá caindo a noite e tá saindo sol e gigante. Mal tá dando pra vocês verem aí, né, o tamanho deles, mas olha que coisa linda. Saindo só os lambari bruto agora, caindo a noite e a gente tá aqui firme. Bastante mosquito, mas nós estamos aqui, pegando o lambari. Bora lá, vamos pegar mais. E aí, meus amigos, pessoas aí que me acompanharam em mais essa aventura aqui no canal Pescando com a Lanta. Pessoal, vocês podem estar vendo aqui, eu tô dentro do carro. Não consegui finalizar esse vídeo lá na beira do rio, devido àquela correria de sair de um rio e ir pra outro. Tentar achar outro ponto pra poder tá fisgando os lambari pra levar pra vocês. E daí o conteúdo ficou um pouco menor, devido o tempo, a noite caiu muito rápido e eu não consegui tá gravando pra vocês. Portanto, fui finalizar o nosso vídeo aqui dentro do meu carro. Gente, eu queria deixar aqui um grande abraço a todos os meus inscritos, as pessoas aí que estão acompanhando a gente, que estão interagindo. Eu queria realmente responder a todos, lembrar todos os nomes aqui, mas realmente não consigo. Mas aos poucos a gente vai sim retribuindo todo o carinho de vocês para com a gente. Quero deixar um grande abraço lá pra galera lá da Pesca Ativa Oficial. Gente, vocês estão de parabéns. Eu acompanho muito o vídeo de vocês e vocês realmente estão de parabéns. Como eu comentei lá no vídeo de vocês, eu particularmente não teria coragem de encarar o que vocês encaram lá naquela pescaria em alto mar. Por isso, eu só peço que Deus abençoe muito vocês, que vocês continuem aí trazendo esse ótimo conteúdo pra gente acompanhar. Também um abraço lá pro canal Tio Ito, Pesca e Comida. Alô Tio Ito, ontem com aquele vídeo você me deixou com água na boca, aquela carne de porco assada com abóbora. Forte abraço pra você. Gente, Tio Ito, Pesca e Comida. Canal bem recomendado pra você acompanhar. Cara, muito gente boa. E um grande abraço também pro meu amigo lá do canal Geo Pesca Natal. Forte abraço, meu irmão. Que Deus abençoe. Você tá aí transmitindo dicas pra gente que tá gravando no YouTube. E é isso mesmo. Tem que colocar a cara a tapa e correr atrás dos objetivos. Forte abraço pra você. Meus amigos, é assim. Fiquem todos com Deus. Fechando aqui mais uma pescaria. Jorge Garcia, levando o canal Pescando com a Lontra até vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.